E salve 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 né todos aí do meu canal Nirvana Tag então minha galera tô nessa tela aqui né Onde tá pra escolher aí né a linguagem né desse jogo aqui esse jogo vou logo falar de início minha galera é um jogo de gato Pra quem me conhece aí me segue no meu Instagram sabe que eu tenho um gatinho né Ele é muito fofo onde eu já postei várias fotos dele lá no meu Instagram E também tem uma princesa né que é uma cadelinha onde ela é Barsê da raça aí salsicha né E como eu gosto de gato né eu comecei a criar esse gato aí né já um tempinho já ele já tem um bom tempo junto comigo O que é que eu vou fazer eu baixei esse jogo aqui que eu achei um jogo bem interessante uma indicação aí de um inscrito aí do meu canal Indicação de uns três inscritos aí que é o Eduardo acho que é a Cláudia e o Flávio né me indicou Ah gente joga lá esse jogo que é bem estiloso já que você tem um gatinho em casa na sua real você vai gostar Então por esse motivo eu vou tá jogando esse jogo aqui junto com vocês Aqui você pode escolher várias linguagens japonês, inglês, espanhol, francês, enfim Só que eu vou escolher aqui o português ok Então vamos lá pro jogo Aqui você vai escolher aqui o personagem 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, 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 tchau. E agora minha galera Ok né Você conseguiu Quer dobrar sua recompensa Veja um anúncio pra ter mais amor Se você ver um anúncio Você vai ganhar mais 160 né Eu não sei se eu vejo Eu só vou ganhar uns 80 mesmo Mais amor Vamos ver aqui Compre qualquer quantidade De amor para retirar Os anúncios Das brincadeiras com os gatos Aqui você pode estar comprando Algumas paradinhas dessas Bem legal Como todos os jogos Aqui tem as paradas Então vamos ver aqui Vamos aqui cortar as unhas dele Vamos ver aqui Use a ponta do dedo Para tentar traçar uma linha reta Rápido e cortar as unhas Nossa Você vai ganhar um coração vermelho Se conseguir cortar uma unha Você vence o jogo Se conseguir cortar todas Você vai ganhar um raio Se pegar na ponta do gato Na Na pata do gato Se ganhar 5 raios Você perde Ok Vamos tentar cortar aqui né Minha galera A unhazinha dele Nossa Pior que ele vai ficar se mexendo Ok Caramba Opa 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 Só falta uma Cortei Agora é nessa mão Opa 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 Cortei Muito bem Já estou com 1410 É bem interessante né Minha galera Onde você sempre tem que cuidar de daqui Não tem o celular Para esquerda e para direita Para controlar o termo E manter a temperatura da água na caixa Eu tenho que cuidar de daqui 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 minha galera no banho foi uma tragédia né no banho não me sai muito bem então acho que o jogo é todo esse vamos ver aqui vamos botar aqui pouquinho de comida para ele não é melhor é o que vamos ver aqui o jogo só é relacionado a isso né botar comida fazer essas paradas aí cuida dele já que eu não sei para onde ela foi e eu acho que é isso né o banho não vou tentar dar banho de novo não vamos ver que essa parte aqui do menu aqui algumas coisas que a gente pode estar comprando depois né o jardim para o quarto de comida marmita visitantes o que ainda tá sol só que a loja onde pode estar comprando coisas aqui eu caixa para gatos maneiro é aqui alimentos só ele tá bloqueado pode comprar ventilador minha galera geladeira bem legal mas eu não vou comprar nada agora não entendi acho que o jogo é mais relacionado a isso minha galera tamo com 1398 é de coraçãozinho eu gostei né só que até agora não sei para onde já que foi se foi trabalhar se foi para algum lugar mas é isso minha galera conforme for vou ver se eu trago a parte 2 mas quem me indicou o jogo é muito obrigado aí né eu acho que eu jogo bem legal aí só me atrapalha um pouco aí para dar banho né mas eu acho que é porque eu também tava gravando então me atrapalha um pouco para dar banho ok então é isso forte abraço aí né quem gostou deixa o like aí inscrever no meu canal segue minhas redes sociais e tamo junto aí até o próximo vídeo ó ó Obrigado.